Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lala Santos e hoje o nossa receitinha vai te ensinar a fazer uma receita super fácil e deliciosa, que é costela na panela de pressão. Você vai precisar de costela, cebola, calabresa, bacon e caldo de carne. Em uma panela de pressão, coloque os ingredientes por camada, seguindo a ordem. Gente, agora eu vou fechar a panela de pressão e depois que pegar a pressão, você vai deixar 30 minutos em fogo médio. Gente, essa panela de pressão linda, vocês encontram por R$ 39,90 na loja Parada da Panela ou pelo site. Hum, gente, que cheirinho bom que ficou! E lembrando que todos os utensílios vocês encontram na loja Parada da Panela ou pelo site, então vem conferir. Gente, não se esqueça de curtirem esse vídeo, se inscreverem aqui no canal, porque toda semana vai ter uma receitinha pra vocês. E agora, vamos comer! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho